Herct, três coisas que você não deve dizer se vai tiver uma conta secreta na Suíça. Ter uma conta secreta hoje na Suíça pode causar um desastre financeiro ou até mesmo levar à prisão. É um problema sério que precisa ser tratado com extrema cautela. Depois de assistir a este vídeo, você estará cliente das três regras básicas de conducta sobre como lidar com os representantes da Receita Federal. Oi, aqui é Enzo Caputo com SwissBankingLawes.com. O legislador brasileiro copiou o programa de repatrição dos Estados Unidos da América, assim como fez a Itália. Em todos esses países temos os mesmos princípios em vigor. Eu ajudei muitos clientes de Estados Unidos da América com contas secretas na Suíça em cooperação com advogados de América, que trabalharam para que ocorresse a regularização. Posteriormente, ajudei muitos clientes italianos com contas secretas na Suíça a se regularizarem. É esta experiência profissional coletada com os clientes americanos e italianos que eu ofereço agora para os clientes brasileiros. O professor Dr. Simões Bata está gerindo o processo de regularização com a Receita Federal e o Banco do Brasil e eu sou responsivo pela comunicação com o Banco Suíço e coleção integral dos documentos. Muito importante, juntos vamos ter certeza que nossos clientes aproveitarão todos os benefícios e vantagens que o programa de regularização brasileiro, o HERCT, está oferendo. Com base na experiência anteriormente mencionada, estamos fazendo o nosso melhor para atenuar as consequências financeiras da HERCT. Regra número 1. A comunicação com as autoridades fiscais deve ser estrita. Regra número 1. Não revele qualquer informação adicional ou suplementar baseada em suposições. Regra número 1. Não espere que se você fizer um favor à Receita Federal, que a Receita Federal fará um favor a você. Regra número 1. Você pode ter 100% de certeza. Você nunca vai receber um favor de volta. Nunca. Regra número 1. Você precisa saber que as autoridades fiscais dos Estados Unidos e as autoridades fiscais italianas estão premiando delatores. Não podemos excluir a possibilidade do Brasil fazer o mesmo no futuro, premiar delatores em tronca de informações sobre contas bancárias segredas na Suíça. Regra número 1. As autoridades norte-americanas estão recompensando denunciantes com 30% sobre o valor dos impostos cobrados. Por isso que você deve continuar um advogado. Você deve sempre evitar dar respostas não preparadas. Tudo o que você revelar pode ser usado contra você. Portanto, é muito importante contratar um advogado para relevar as informações de modo correto. É muito difícil corrigir a informação após ela ser revelada. Regra número 2. Se você vai dizer algo, você tem a dizer a verdade. Se você mentir para a Receita Federal, corre o risco de acabar na prisão. É muito melhor não dizer nada em vez de mentir. O melhor é ter um advogado experiente que possa ajudar a resolver o problema. Regra número 3. Não responda se você não entendeu completamente a pergunta. Às vezes, os fatos são colocados de forma a deixar você em uma situação difícil. A equipe de Receita Federal é profissional como um boxeador olímpico. Não tente ganar contra um boxeador olímpico. Você vai perder. Você vai perder. Por favor, esteja cliente de que a luta contra o evasão fiscal se tornará cada vez mais dura. Denunciantes e outros métodos questionativos podem ser usados para descobrir a sua conta secreta. Portanto, você tem que ter muito cuidado e manter o silêncio mais absoluto até que seus ativos sejam divulgados oficialmente com base no procedimento HERCT. Se você tem uma pergunta, pegue o telefone e diz que o 0041442124404 Vamos discutir sua situação com total sigilo. Tema um dia maravilhoso. Tema um dia maravilhoso.